Acredita, acredita. Gaus nosso que estás no céu, junto ao Fischer, perdoai achar causalidade em todas as nossas correlações. Os boxplots nossos de cada dia nos dai hoje e que identifique os altilais para que possamos eliminá-los. Amém. Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Rebeca, sou estudante de graduação em Estatística na Universidade Federal de Juiz de Fora e eu também fui aluna da comunidade de Estatística do professor Thiago Marques. Estou aqui para falar para vocês que esse curso me ajudou muito. Ele foi um excelente aliado no meu crescimento profissional. E eu aprendi muitas coisas como técnicas de análise, manipulação de dados no R, que com certeza eu vou usar em todas as análises que eu fizer na minha profissão. Eu gostaria de dizer que o investimento desse curso vale muito a pena. O acesso dele é totalmente vitalício. O Thiago está sempre atualizando o curso com novidades e também propondo lives semanais sobre o universo dos cientistas de dados. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Faça já a sua inscrição. Um abraço. Opa! Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui de volta novamente, depois dessa live incrível, brilhante aqui com o mestre André sobre genômica, que é um tema que vai ser falado muito daqui para frente. Já lá fora está bombando, mas ainda aqui no Brasil, por conta de custos e tudo mais, para fazer esse tipo de análise. Mas como o próprio mestre falou, esses bancos já estão... Toda pesquisa que é feita, você tem que disponibilizar esses bancos gratuitamente. Então, tem muito banco para você analisar. Então, essa análise genômica vai proporcionar medicamentos personalizados e tudo mais. Então, realmente é um futuro bastante próspero para a gente. Então, vamos receber aqui a próxima palestrante da noite, que também é espetacular. Ela, que é cientista de dados da Enel, economista formada pela FECAP, com especialização em econometria pela FIP, estudante em ciência de dados pela USP. E ela vai falar sobre profits para séries temporais diárias, que é uma biblioteca que foi proporcionada pelo Facebook. Então, vem para cá, grande mestra Kelly Pego. O Pego, como é que fala? É desculpa. É Pego, meu pai esqueceu, não trouxe da... Não, beleza. Das outras gerações. Maravilha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito legal. Fica à vontade para se apresentar humildemente, compartilhar a tua slide. Fica à vontade. Tá certo. Primeiro, agradecer, Tiago, a oportunidade. Eu acho que esse trabalho que você faz é extremamente importante, né? Difundir conhecimento, tornar isso acessível para tantas pessoas. Então, obrigada mesmo por me chamar para fazer parte disso nessa live. Muito obrigado. Me sinto até um pouco deslocada aqui. Eu assisti quase todos os vídeos, né? Aqui da comunidade. Galera, fera demais. Aprendi muito sobre mim, né? Eu sou o exemplo vivo de uma pessoa que fez a transição de carreira há pouco tempo e estou experimentando esse mundo aí de ciência de dados. Tá? Muito bom. Então, eu estou nessa área tem... Vai fazer dois anos agora. Antes disso, eu trabalhava no mercado financeiro como especialista de investimentos. Muito bom. Eu atuava na mesa de investimentos do HSBC, né? Fazendo recomendação de papéis, renda fixa, renda variável, enfim. E aí, eu estava na faculdade de economia. Para quem conhece a FECAP, sabe o viés deles. Se muita estatística e muita econometria. E aí, quando eu fui fazer o trabalho para a conclusão do curso, eu decidi que eu ia escrever num formato de artigo para conseguir publicar, né? Logo em seguida. E aí, eu fui fazer um modelo econométrico. E aí, foi que eu falei, olha, isso daqui é bem interessante. Mas eu ainda atuava no mercado financeiro. A galera lá é tudo aproximadamente estatístico, né? Não tem jeito. É assintoticamente estatístico, né? Sim, exatamente. O econometrista é sempre assim, né? Eu sempre brincava com o pessoal lá do IBGE. Tinha o Charles lá. Eu sempre brincava com ele. Falava que ele era assintoticamente estatístico. Assim, nada. Do jeito nenhum. Mas é mais ou menos isso. Então, a minha paixão começou aí. Então, eu sou uma prova viva de que você pode, a qualquer momento, decidir fazer uma mudança. Precisa estudar bastante, né? Precisa ter um plano. Mas é extremamente possível fazer isso. Mesmo que a sua formação base não seja estatística. Vai ter que correr atrás para nivelar. Mas é possível sim. Então, a história não é muito longa. Seis meses antes de finalizar a graduação, eu decidi que eu queria mergulhar, né? Neste mundo. E aí, eu saí do banco. E aí, eu fui fazer a especialização lá na FIP. Que, inclusive, o formato que eu fiz da especialização nem existe mais hoje, né? Era um formato bem mais teórico. Eles não utilizavam o R, né? Para fazer a análise. As análises econométricas. Então, a especialização durava um ano, né? Seis meses o primeiro módulo, que era a econometria básica. E mais seis meses para os tópicos avançados de econometria. Só tinha fera no curso, assim, a grade de professores incríveis. Mas era bem mais teórico, né? Mas foi muito bacana. E lá, eu conheci a rede da área de previsão de mercado. Que estava sendo construído na Enel. Porque na Eletro Paula, a gente não tinha, né? Eles não tinham essa área. E eles estavam querendo, de fato, fazer essa transformação, né? Essa cultura mais orientada a dados. Com os modelos matemáticos. Usando as ferramentas certas. R, Python, banco de dados mesmo. Porque até então, não era essa a expertise deles. Para a previsão de demanda de energia. Um assunto tão importante. Então, ela tinha acabado de assumir esse desafio. Ela estava lá na especialização. Porque ela é engenheira. E ela queria não só ser gestora. Mas ela queria colocar a mão na massa também. E aí, surgiu a minha primeira oportunidade. E foi quando eu, de fato, fiz a transição de carreira. Porque até então, a minha experiência era acadêmica. Deu tudo certo com o artigo. Fomos aprovadas, né? Eu escrevi com duas colegas. Foi incrível. E é isso. Basicamente, a história. Desde então, eu atuo na Enel. Na área de previsão de demanda. De energia. E aí, assim. Enel, desafios. Um assunto tão importante, né? Que está em foco, inclusive, né? Nesse último mês. Mas é basicamente muito. E aí, enquanto eu estava lá. Muitas novidades, né? Foi bem intenso essa transição. De aplicar a teoria ao mundo real. Porque quem está se formando aí. Eu quero contar uma novidade para vocês. Nem tudo que a gente estuda na academia. A gente aplica no mundo real, né? Eu tive esse choque. Mas foi muito bacana. E aí, não tem como, né? Se você vai trabalhar com análise de dados. Se você vai criar modelos econométricos. Você precisa aprender a programar. Lá na Enel, a gente usa hoje o R. Mas eu tenho feito alguns projetos também em Python. Então, é isso, né? Estou construindo e faço a especialização lá na USP. Inclusive, o Thiago é meu professor lá. Massa. Bom demais. E é basicamente isso. Top. Muito bom. Fica à vontade aí. Para você compartilhar o teu PPT. Então, pessoal. Eu queria assistir alguns vídeos. O mais legal de dar aula na USP. É ter esses alunos de férias aí demais, né? Não sei nem como é que eles são meus alunos. Olha isso. É, Gi. Então, uma breve introdução. A gente vai falar hoje sobre essa biblioteca, né? O Profit. Ainda não está compartilhado, não. Não sei se... Não, ainda não está, não. Ah, não. Beleza. Tá bom. Achei que estava. Você já estava achando que estava compartilhado. Tudo bem. Eu vou compartilhar. Só para introduzir mesmo. É porque eu vi alguns... Eu sempre gosto, antes de levar, né? Alguma coisa. Lá na Enel, a gente faz bastante isso, né? A gente faz eventos para difundir essa cultura, né? De tomada de decisão, de análise orientada a dados. Então, eu costumo olhar o que tem por aí, né? Porque é extremamente importante para saber o que as pessoas que estão interessadas no assunto vão encontrar quando elas forem fazer essa pesquisa. Entender o que falta, quais são os gaps. E aquilo que eu acho interessante adicionar. Então, hoje, sim, tem muito material bacana sobre o Profit, né? Que é esse método de previsão que foi criado pelo Facebook. Tem muita coisa bacana. E hoje, o que eu vou trazer aqui, pessoal, é a realidade, assim, do meu dia a dia. Tá bom? Como é que a biblioteca, ela me ajudou em questões reais, análises reais no meu dia a dia. Tá bom? Vocês vão achar muito material para treinar as questões teóricas. Mas hoje, o que eu vou trazer aqui é mais a prática. Então, eu não vou focar muito, assim, na base de dados, como ela foi construída, não. Vou focar nas soluções que ela, que essa biblioteca oferece e que é diferente dos outros métodos que a gente tem de previsão. Porque a gente tem N métodos extremamente eficientes. Mas aí, eu vou focar no que ele tem de diferente. Tá bom? Vou compartilhar aqui. Perfeito. 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 Boa. Tá certinho aí, Thiago? Certinho. Então, a primeira coisa é que o Profit é um método, como eu havia mencionado, de previsão, específico para previsão de séries temporais. Como vocês estão vendo aí no título da live, eu vou falar sobre a previsão de séries temporais diárias. Antes de falar um pouquinho sobre o Profit, eu queria contar como que eu cheguei nele, que eu acho que é bastante importante também. Lá na distribuidora, nós temos N necessidades de previsão da demanda de energia em várias granularidades, necessidade de previsão por região, por classe, por bandeira tarifária. A gente tem uma equipe bem bacana, bem técnica, bem especialista, mas a gente tinha uma necessidade bem específica, que era melhorar os nossos modelos preditivos de demanda diário. Diário, né? Prever a energia diariamente. E aí, vocês me perguntam, por que a gente precisa saber qual vai ser a demanda de energia diária? Né? No mercado de distribuição, a gente fecha, mensalmente a gente fecha o balanço energético. Então, a gente vê quanto que a gente comprou de energia e quanto a gente, de fato, usou. Mas antes da gente fechar o mês, a gente vai lá e calibra, né? Então, a gente olha, a gente tem contratado de demanda esse mês X, mas essa previsão foi feita há um ano atrás, há um mês atrás, depende do período de revisão. Mas, basicamente, a gente rever isso no fechamento do mês, porque há possibilidade de negociar, né? Que tem um departamento parecido com o mercado financeiro, o mercado de energia tem uma área de trading, né? Então, existe a possibilidade de negociar energia excedente ou faltante, né? Ali para fechamento do mês. Então, a gente precisava de um modelo. O Nil te agradava, então, né? A tua experiência lá com o mercado financeiro, né? Exato. Exato. E aí, a gente precisava de um modelo que fosse bastante sensível a esses fatores que influenciam, né? A carga no curto prazo. A gente passou, sim, por ele, todos que vocês puderem imaginar, né? Então, regressão linear simples, o arima, o sarima, N coisas. Funcionou? Funcionou. Mas a gente estava em busca de algo ainda melhor, né? Ainda mais acurado. Eu não sei se vocês conhecem, mas acho que é importante falar sobre isso, né? Existem duas empresas estatais de pesquisa no setor de energia, né? Que é a Cepel e a EPE. Você deve conhecer, Tiago, inclusive, um dos pesquisadores da Cepel, o José Pessanha. Ele é profissional FRJ de estatística. Não sei se você conhece. José Pessanha, não, não conheço, não. Não conheço. Pelo menos de nome, assim, não estou lembrando, não. Não estou nem lembrando. É. Eu acho que ele pode já ter ido lá na INSE fazer uma palestra. Ele tem um cabelo, cabelo brancão mesmo. Isso, tem. Brancão. Mas ele tem cara super de jovem, apesar de ter o cabelo branco. É, eu acho que eu conheço, sim. Ele é bem famoso na área. É, muito, muito famoso. Eu já fiz palestra lá na INSE, já. De nome assim, eu não lembrei, mas... Eu lembro, eu associei a pessoa, assim. Ele foi falar uma vez, ele fez uma... Ele estava com um projeto lá, acho que de iniciação científica, alguma coisa assim. E aí, ele foi apresentar lá, foi bem legal. É, então, é porque ele é pesquisador da Cepel, né? Que é uma das empresas que faz pesquisa para o setor de energia aqui no Brasil. O concurso de vocês, acho que da EPE também, cai muita estatística, né? Sim, muita. São as duas empresas, né? A EPE e a Cepel, que são empresas de pesquisa. E aí, eu tive contato com ele, inclusive, num evento da EPE. Eu fui levar um estudo, né? Que a EPE tinha pedido para ele. Eu fiz análise dos dados. Fui levar as métricas e algumas previsões. E aí, o José Peçanha estava lá nesse evento da EPE. E ele apresentou essa pesquisa que ele tinha feito, esse estudo que ele tinha feito. Basicamente, eu cheguei no Profit por causa desse estudo da Cepel, né? Do José Peçanha. Eles fizeram um estudo de ajuste de carga global. O que é um ajuste de carga global? A energia, a demanda de energia, N fatores influenciam a nossa demanda de energia. Mas, existem algumas coisas que a gente chama de... Existem os fatores econômicos e os fatores não econômicos, que influenciam a carga. Os fatores não econômicos seriam, por exemplo, a temperatura, a precipitação. No Rio de Janeiro, essa relação é muito clara, né? Aumenta a temperatura, todo mundo liga o ar-condicionado, as empresas, as casas. E aí, a demanda de energia vai lá para cima. Existe uma relação muito clara com a temperatura, né? Sazonal, né? Exatamente. Então, esses fatores não econômicos, eles têm uma relação muito direta com a carga. E a gente precisa mensurar a sensibilidade da nossa carga com esses fatores. Com os fatores econômicos, também. Só que os fatores econômicos, a gente não tem, por exemplo, previsão de PIB diário, né? A gente não tem variável econômica do varejo, da indústria, nessa periodicidade, né? Então, a gente geralmente usa os dados trimestrais, semestrais e anuais para entender como é que essas variáveis econômicas influenciam na demanda de energia do Brasil. Mas esses fatores não econômicos, eles também têm uma forte influência. E se a gente olhar tudo junto, as influências se misturam. Então, o que a CPL fez? A CPL, ela criou esse método de ajuste da carga. Então, eles verificaram qual era a sensibilidade da demanda de energia, né? Da carga global, com a temperatura e com a precipitação. Existiam outros fatores também, que é um pouco mais técnico. Mas, basicamente, isso. Climatologia, o impacto da climatologia na demanda de energia. E ele usou uma biblioteca do R, a DSA. Não sei se você conhece, Tiago. Mas era, basicamente, uma decomposição STL. Então, ele pegava a carga, né? Decompunha ela na tendência, na sazonalidade, no erro. Pegava essa informação e colocava no modelo Arima com o erro. Eu acho que a gente esteve aqui com a Mestra Paula. Ela fez uma live que ela decompôs a série. Inclusive, a série, ela tinha tendência diária. Diária, mensal. Ela conseguiu decompor toda a série. Muito legal. Muito interessante. Muito interessante mesmo, né? A gente, até então, não tinha usado esse método. A decomposição, mas o modelo autoregressivo. E aí, esse estudo do José Pessanha veio super acalhar. Fui conversar com ele, pedi ajuda para tornar aquilo, né? Aquele estudo real aqui. Na distribuidora. Foi muito bacana. Ele me ajudou muito. A gente chegou em alguns resultados. Mas, como o estudo dele era para carga global. Ele estava pegando a energia, né? De todo o Brasil. A demanda do Brasil inteiro. A série, ela era mais... Ela era bem comportada, né? Ela não tinha muita oscilação. Quando eu usava esse modelo, né? Em regiões específicas. Melhor exemplo, o Rio de Janeiro. Que tem uma relação muito alta com a temperatura. O modelo, ele não era... Ele não fazia um ajuste tão bacana quanto a gente queria. Porque, lembrando, o intuito era identificar a sensibilidade da carga. Com a temperatura e outros fatores, né? Ali do curto prazo. Para fazer previsões de curto prazo. Então, diário. Para a próxima semana, né? Dia por dia. Então, assim... A gente passou por todos esses métodos. Apliquei o método do Peçanha. E aí, alguém falou... Olha, tem um método, que é o Profit. Para trabalhar com séries temporais. E ele é específico para séries históricas diárias. Aí, foi que nós descobrimos o Profit. E aí, agora eu vou falar um pouquinho das diferenças. Já que eu passei por todos os outros métodos antes de chegar nele. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O mestre Eric aqui lhe perguntou. Nas análises, você também faz validação cruzada associada a outras métricas? Sim. Eu vou mostrar aqui. Especificamente para a distribuidora, não. Mas o Profit, ele possibilita isso. Beleza. Para a nossa previsão de curto prazo, não tem tanto essa necessidade. Mas o Profit tem uma funçãozinha lá que faz isso, tá? Beleza. Então, a gente já falou um pouquinho o que é o Profit. Então, foi um método de previsão. Não inventei nada, tá, gente? Vocês podem entrar lá. Inclusive, deixei aqui embaixo para quem quiser. No GitHub. Tem todo o passo a passo. Quem usa o R, para quem usa o Python. Tudo muito bem explicado. Incrível. É extremamente didático, tá? E aí tem a base lá, fictícia, que vocês podem usar para treinar também, tá? Então, basicamente, né? É um procedimento de previsão, que a gente pode usar tanto no R quanto no Python. E ele fornece as previsões de forma mais automática, né? E essas previsões, esses ajustes dos modelos, eles podem ser manipulados, tanto por cientistas, quanto por analistas de dados, né? E aí é que está a questão. Eu não sei direito quem é o nosso público aqui, se são pessoas que estão acostumadas a fazer modelo, são pessoas que estão... Bem heterogêneos. Bem heterogêneos. Bem heterogêneos. Mas, para quem ainda não cria modelos, o que acontece quando você vai fazer... Quando você vai criar um modelo, né? De previsão. Geralmente, a gente tem um script, né? Que a gente faz lá, análise descritiva, tenta entender o comportamento da série que a gente vai usar. A gente precisa conhecer bem a nossa série, né? Não dá só para ficar lá aplicando os modelos que a gente encontra. A gente precisa, principalmente, conhecer a nossa série. O que impacta a nossa série? Quais são os fatores que influenciam? Enfim, essa pesquisa, né? Esse know-how sobre o dado que a gente vai trabalhar é extremamente importante. Mas, a gente geralmente tem um modelinho que a gente usa, mas muita coisa, dependendo da necessidade, da robustez do modelo que você precisa, você precisa ter conhecimento de N ferramentas, né? Para ajustar a sazonalidade, para limpar outlier, para limpar valores nulos, né? E aí, por mais que você saiba isso na teoria, você aprendeu lá na faculdade, você aprendeu num curso que você fez sobre a ciência de dados, mas reunir tudo isso, são N ferramentas, N pacotes que você pode usar, né? Então, o Profit, ele vem para tentar facilitar isso, para automatizar esse, parametrizar os modelos preditivos, tá? Séries temporais. É por isso que ele fala ali, né? Que ele pode ser manipulado, esses ajustes podem ser feitos tanto por cientistas quanto por analista de dados. Mas, basicamente, isso. As principais características que a gente acabou falando um pouquinho, mas é, então, a previsão de séries temporais. Pode ser séries que são lineares ou não lineares. Mas, assim, o mais bacana disso é que, de forma automatizada, você consegue dar para o seu modelo, se você quer que ele marque lá, a sazonalidade. Você pode marcar sazonalidade anual, semanal, diária, e você pode customizar essa sazonalidade. Ou seja, você pode criar uma dummy sazonal, né? Como eu faço isso? Precisa conhecer a sua série. Você precisa conhecer a sua base de dados. Precisa conhecer a sua área para entender o que é importante. Que dummy seria importante, que informação seria importante dar para o seu modelo. Eu posso fazer isso com outros métodos? Pode. Claro que pode. Mas, no Proofit, isso é mais simples. Criar, customizar essa sazonalidade é mais simples. Criar dummies de sazonalidade é mais simples. Eles pensaram especificamente nisso. Ela funciona melhor com séries que tenham efeitos sazonais bem marcados e várias temporadas de dados históricos. Então, quando a gente for lá rodar o script, vocês vão ver. Existe uma possibilidade de rodar séries mensais, mas não é o indicado. O mais indicado é que você trabalhe com séries diárias. Ele foi criado especificamente para isso. Ele é robusto para dados ausentes. Então, não que seja o meu caso, a aplicação aqui no meu trabalho. Mas, para quem trabalha no varejo, para quem vai fazer previsão do varejo de produto, pode acontecer de você fazer uma análise da semana, um dia da semana, não vendeu aquele X produto. Então, você vai ter um valor zero lá. Então, ele é próprio para esse tipo de situação também. Séries que tenham mudanças na tendência também. E ele lida muito bem. Eu posso dizer que ele lida muito bem com os outliers. Nos outros métodos, a gente precisa limpar. É um pouquinho mais trabalhoso. Então, ele vai fazer isso de forma mais automática. Mas é basicamente isso. Quer falar alguma coisa, Tiago? Tirar alguma dúvida? Não, eu acho bem interessante. Acho que é só fixar para a galera. O que você já até falou aqui, já explicou muito bem. Que ele faz automático. Mas você precisa ter a interpretação do especialista. Não é chegar lá, rodar, qualquer base, chegar lá, vai sair a melhor ajuste do mundo. Não é assim. Tem que fazer todo um tratamento. Inclusive, é a maior parte que leva. Esse tratamento dos dados. Ver onde você pode agregar bases do IBGE ou de outros órgãos para também trazer mais relevância. E todo um tratamento ali, uma fase de qualidade dos dados e transformação para você chegar ali e aplicar a biblioteca e extrair algo mais fácil. É claro que você tem também a opção de outras bibliotecas mais personalizadas e tudo mais. É uma... Vamos dizer assim. É um benchmark. Você pode usar. Pô, deu... O Profit, pô, deu isso aqui. Mas será que se eu ajustar um modelo tal... Você usar como um site também, né? Exato. Eu lembro que teve uma live curiosa aqui com a mestra Ana. Ela era cientista de dados da Gol, né? E ela usou o Profit para fazer um forecasting de uma série de música, né? Uma série do Spotify, né? De músicas e tal. A demanda das músicas e tal. Aí eu lembro que o AR1, acho, que deu um pau no Profit. Então, tipo, depende, né? Depende das características. Como você falou, né? Usa uma série de área e tudo mais. Enfim, tem todas as características para você utilizar, né? Não é só sair usando, né? De qualquer forma, né? Tem que entender exatamente essas prescrições aí da Mestra Kelly. Com certeza, né? Muito legal. Parabéns aí. Boa. Imagina. Eu tinha uma coisa aqui. Uma professora lá da FIP, que inclusive ela é coordenadora do curso de Economia lá do FEA, que ela falava, né? A econometria, os modelos, eles são ferramentas, né? Você precisa saber o que você quer fazer com essas ferramentas, né? Então, o Profit, ele pode ser uma ferramenta, a gente pode pensar num carro automático, entendeu? Vai ser mais fácil fazer um trajeto se você não tiver. Mas você precisa saber aonde você quer ir. Você precisa saber onde é o acelerador. Você precisa saber da seta, entendeu? Perfeito. Para outra questão específica, talvez um carro manual seja melhor. Sei lá, para corrida, para quem corre, para um carro esporte. Pode ser melhor. Então, é só mais uma ferramenta, entendeu? Perfeito. Como eu passei por todos os métodos, ele me ajudou muito, me serviu muito. Mas eu só sei que ele foi o melhor para essa solução, porque eu testei N métodos antes disso. Perfeito. E mais importante do que a ferramenta, é você entender o contexto, né? Então, você pode trabalhar em N departamentos, em N áreas. Lá na Enel acontece muito isso, como é uma área de previsão, uma área de inovação. A gente recebe muita demanda de estudo de outros departamentos. E não dá só para subir a base de dados e sair apertando o botão. Eu preciso entender qual é aquela nova demanda, qual que é o contexto daquele novo estudo. Nem sempre é só a demanda de energia que eu analiso. Enfim, eu acho que a minha dica aí, para quem está começando agora, para quem já está na área, até para quem está vendo o vídeo aqui, está pensando em uma transição de carreira, é isso. A ferramenta é extremamente importante. Os fundamentos de estatística são extremamente importantes. Programar é importante. Mas é extremamente importante que você conheça o seu negócio. Porque senão você não vai saber se fazer perguntas. Você não vai olhar para o gráfico. Você não vai entender o que tem de errado ali. Você vai ver um outlier. Você precisa olhar lá no tempo. Você precisa olhar no calendário. O que foi que causou aquilo? Você precisa conhecer, de fato, a sua base de dados para fazer qualquer tipo de previsão. E dar essa informação para o modelo. Excelente. Mas é basicamente isso. Então, falado isso, o que é e as principais características. Na verdade, não vou passar isso daqui, não. Vou passar daqui a pouco. Vamos lá para o código. Deixa eu pegar aqui. Eu preparei uma base que tem as características. Que tem as características sazonais. Tem o padrão sazonal de uma demanda de energia global. Que era isso que eu queria trazer para vocês. Uma série bem marcada. Porque foi uma coisa que eu senti falta quando eu procurei as informações sobre previsão com o Profit na internet. Então, eu queria trazer um caso real. Eu queria que vocês olhassem a tendência, as possibilidades de sazonalidade. As possibilidades de criação de dummies para a Saso também. Boa. Deixa eu te pedir. Você tem como apertar ali no Tools? É só para aumentar a letra aí um pouquinho. Tools, Global Options. Está pequenininha. É, está um pouquinho pequeno. Bota 14 aí, por favor. 14. Isso. Então, melhorou? Obrigado. Melhorou. É, eu sou servieta aqui também, né? Imagina. Valeu. Não tem problema nenhum. Eu vou me ater mais às aplicações do Profit, tá? E as possibilidades. Tiago, se você achar que eu fui muito rápido em alguma coisa, você me fala, tá bom? Tranquilo. Fica à vontade. Então, aqui já está limpo a minha base. Eu costumo usar isso, né? Não façam isso que eu fiz aqui, mas quando eu vou criar alguma coisa, eu geralmente coloco todos os pacotes que eu posso usar. Fiz N testes aqui, tentei reduzir para vocês, tá? Basicamente, né? Eu vou subir duas bases aqui e aí eu vou mostrar para vocês as bases que eu vou subir. Excel simples, tá, gente? Não vai ser uma base muito grande que eu vou usar. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer, eu vou rodar um modelo aqui com vocês. Vou passar por três modelos. O Profit puro, só a série mesmo de energia. Sem nenhum regressor, sem nenhuma dame, tá? Vou rodar também o Profit com regressor, sem a Saso. E aí, depois, a gente vai rodar Saso e regressor. Ah, Kelly, por que tudo isso? Porque depende da sua necessidade. Antes de saber se eu precisava de um modelo com Saso e com regressor, eu testei os anteriores. Às vezes, o mais simples te atende. Depende da sua necessidade. Então, eu vou mostrar para vocês essas opções, tá bom? Boa. Ou um toque. Que te amo. É basicamente isso, tá? Então, aqui, uma base bem simples, tá? Então, lembrando, o Profit, né? Ele vai performar melhor se você colocar lá uma base diária. Inclusive, ele parte dessa premissa, tá? Que você está subindo uma base diária. Se não for diária, depois eu vou mostrar para vocês. Mas tem lá, naquele passo a passo do GitHub, como você dá essa informação. Você precisa informar que a base não é diária. Porque senão ele vai partir desse pressuposto, tá? Não dá só para incluir e sair rodando. Uma base mensal e sair rodando, tá? Mas, basicamente, isso, tá, gente? Bem simples. Uma coluna com a data e uma coluna com a variável que você quer prever. Basicamente isso. Para o modelo que a gente vai rodar com o regressor, eu tenho aqui uma base que eu vou mostrar para vocês. Mestre, só o pacote que você usou para... Foi o read.xl, não é isso? Isso. Beleza. Para subir o Excel, isso. Para o arquivo Excel, tá bom, beleza. Exatamente. Para o pessoal. Read o Excel, exato. Valeu. Basicamente, para isso que a gente vai fazer, gente, é só o Read o Excel e o Profit, que quando eu abri aqui, eu deixei para a gente liberar na hora o pacote, tá? Então, é basicamente isso. Então, eu tenho essas duas bases aqui. Eu vou juntar essas bases para simplificar, nem vou explicar isso aqui para vocês, porque é uma base muito longa. sobre os dados que eu vou usar, então, né? Data, a variável que eu vou prever, e daqui a pouco a gente vai usar um regressor, que aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como é um assunto muito técnico essa questão de energia, Thiago, eu vou me ater à base final, tá bom? Que aí eu já mostro para vocês. Beleza. Aqui, deixa eu puxar. Aqui. Então, a biblioteca, né? Vocês vão precisar instalar lá o Profit, né? Eu já tenho instalado, né? Vou só chamar a biblioteca. Certinho. E aí, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que é a parte mais simples, né? Então, eu tenho isso daqui. O Profit, ele sempre vai pedir para você um formato específico de data, tá? E ele pede que você chame essa coluna aqui de DS, tá? Mas aí, a transformação é simples de data. Eu vou até mostrar aqui, não sei se vocês têm curiosidade. Mas é o S-Date. Usou o LibreDate? O S-Date, é, exatamente. Cadê aqui? Ah, o S-Date. O S-Date eu uso, tá? Padrão mesmo, beleza. Isso. Então, assim, a minha base já estava com esse padrão, que é o que a gente usa, mas eu deixo sempre aqui o padrão para a gente transformar, para não ter nenhum problema. Vai que tem alguma célula, alguma observação que não está certa, então a gente transforma para ficar certinho. Então, eu fiz essa transformação na base que eu chamei com a variável que eu vou projetar, né? Que é a demanda. E aqui também que eu vou usar como regressor depois, tá? Mas basicamente isso. Então, chamei. E aí, eu criei. Eu chamei com essas duas bases aqui. Eu criei essa base que é o que, de fato, a gente vai usar. Eu podia ter só subido isso, tá, gente? E aí, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês entenderem o contexto. No meu caso, na hora de projetar, em um dos modelos, na hora de projetar a demanda de energia, eu vou usar como regressor o desvio da temperatura, e não a temperatura, né? Por quê? No meu caso, após estudar a carga global, a demanda de energia, a gente sabe, né, não, isso não é um entendimento só meu, né? Se vocês procurarem por aí artigos, vocês vão ver, né? O desvio da temperatura, ele nos ajuda muito mais a compreender, né, a variação lá da nossa série, da nossa demanda, do que a própria temperatura. É porque se eu olho aqui, ah, no dia 1º de 2010, foi 30 graus, e no outro dia foi 35 graus. É muito difícil interpretar isso, e o modelo também tem dificuldade. Então, essa série, essa base que eu tinha aberto aqui para vocês, basicamente, ela tem os registros históricos de temperatura, tá? É média, mínima, e aí vocês vão entender para a base de vocês o que é importante, o que faz sentido, né? O que conversa com a previsão que você quer fazer, né? Da variável que você quer prever. No meu caso, eu vou usar o mais simples, que é a temperatura, e vou usar o desvio. Então, como é que eu construí isso daqui? A temperatura realizada, né? Aí depende também do que é mais importante para a sua série. Se é a média mínima, se é a média máxima, né? Depende, para cada região, para cada classe, às vezes para a indústria é média mínima, às vezes para o residencial é média máxima, mas depende, você precisa conhecer, de fato, a sua base histórica, né? O comportamento da sua série. Mas basicamente foi isso, a temperatura registrada, né? Média ou máxima ou média do dia, menos o histórico, né? A média histórica, quanto que é esperado para janeiro? Então, pode ser que é esperado para janeiro uma média de 31 graus, né? E aí depende da região também. Mas aí a gente subtrai isso, né? E aí eu vou explicar depois como que esse desvio aqui vai ser importante para o nosso modelo na hora dele fazer a previsão diária. Mas basicamente, olhando aqui, interpretando o dado... A diferença é da média mensal, não é isso? Da média histórica. A média histórica mensal. Exato, exato. Então, a temperatura realizada, menos a média histórica, a média esperada. Então, imagina que aqui, no dia 1º de 2010 de janeiro, a temperatura foi... O observado foi 34 graus. Mas a média tem que ser o contrário, né? Porque foi menor. Mas o que que significa... O que que esse dado aqui, o que que esse desvio está falando para a gente? Que nesse dia aqui, a temperatura, ela foi abaixo do esperado. Então, a gente pode dizer que foi... Já fica a vista abaixo ou acima do esperado. Exatamente. Entendi. E aí o desvio me ajuda a ter essa interpretação. Então, a gente esperava um dia mais quente. O que que eu posso, conhecendo minimamente a minha série, dizer que se a minha série, ela tem uma relação, né? Se ela tem uma correlação forte com a temperatura, então, provavelmente, nesse dia, a demanda, ela foi menor do que o esperado. Porque a temperatura foi menor e tem uma correlação alta. Entendeu? Basicamente isso. E já chegaram a usar a mediana? Também. A gente faz tudo. E para cada... Assim, só para você ter uma noção. Então, para um estado, a gente consegue gerar, por causa da modalidade tarifária, região, classe, indústria, comércio. Sete mil modelos. Para cada estado. Uma tática interessante, de repente, seria pegar, talvez, o coeficiente de variação mensal. Aí, se ele for, sei lá, abaixo de 25%, você trabalharia com a média. Se fosse maior, você trabalharia com a mediana. De repente, seria uma... Tipo, ver se foi muito variável ou não. E aí, usar a mediana quando foi muito variável. Para fazer esse tipo de escolha, de qual usar, para qual região, para qual classe, a gente costuma fazer um gráfico de ggplot, né? Para entender isso. A média, a mediana, como é que foi em cada classe, em cada região. Mas é, não é tão simples aqui. Eu estou tentando simplificar. Mas é isso, né? Mas, basicamente, é isso, gente. A data da observação, a variável que você quer prever. E se você for usar um regressor, né? Um regressor que faça sentido com a sua série. No meu caso, o desvio da temperatura. Deixa eu... O Nelson perguntou aqui, ó. Se houver alguns dias sem dados, por exemplo, sábado e domingo, há necessidade de fazer algum ajuste? Então, o Profet, ele faz. No meu caso, isso é lendo lá o GitHub, tá, gente? No meu caso, não existe. A gente nunca tem um dia sem demanda de energia. Mas ele... Você não precisa fazer nenhum ajuste manual. Ele vai preencher sozinho, diferente dos outros métodos. Ele faz a imputação? Ele faz. Faz. Tá bom, beleza. Tá. Aí, eu acho que cabe... Deixa eu mostrar aqui, Tiago, rapidinho. Olha só. É isso que eu queria falar pra vocês. O quão didático é, né? Esse link aqui. Que tá lá no GitHub. É... Vou começar aqui. Olha só. Então, aqui... Primeiro que você vai poder usar, né? Tanto no R quanto no Python. E ele vai trazer o script pra você nas duas linguagens. E aqui você tem tudo por tópicos. Então, você vai conseguir ver a previsão de crescimento. Pontos de mudança na tendência. Assim, N possibilidades. Aí, se você quiser só saber sobre sazonalidade. Efeitos de feriado. Regressores. Tudo aqui, tá vendo? Com subtópicos. Intervalos de incerteza. Incerteza na sazonalidade. Se é o seu caso. Como que ele lida com os outliers. Ou quando os dados não são diários. Quando existem lacunas. Quando são dados mensais. Como tratar. Feriados com dados agregados. Enfim. Tudo aqui. É muito, muito, muito bacana esse link, pessoal. Pra quem quiser começar a brincar. Entender como funciona. Extremamente didático e intuitivo aqui. Consegue pegar esse link aí? Manda aqui no private, por favor. Tem um... A direita. Tem um private chat aí. Manda aqui que eu mando pra galera aqui. Deixa eu ver aqui. Por favor. Aqui. É isso aí. Boa. Show. Manda aqui pra galera. Então, beleza. Então, assim. Usem e abuse desse link, tá, pessoal? Que ele é bem bacana mesmo. A nossa primeira construção foi só usando esse link, tá? Aí depois a gente foi nos fóruns. Foi perguntar. Mas, basicamente, a construção inicial do primeiro momento. O modelo foi com esse link aí. Então, é isso. Onde nós estávamos? Ah, juntei as minhas bases e obtive essa base aqui. Bem simples, tá vendo? Desc é a minha data. Y, né? A variável que eu vou fazer a previsão. E a minha variável regressora, que aqui eu usei o desvio. Não sei se vocês lembram, mas a minha base, ela tinha a observação desde 2010, né? Eu vou cortar aqui a base, né? É a partir de 2018, né? Então, maior ou igual 2018. Por que 2018, Kelly? Porque eu conheço a minha série, os melhores modelos para previsão diária, é com 2018. Ah, isso funciona para todas as classes, para todos os estados? Não. Daí você precisa conhecer, você precisa testar também. E depende da quantidade de dados que você tem. Nesse caso aqui, eu já tenho uma base com 2010, eu subo ela. E aí, eu vou testando e vou vendo o que é melhor. Tá bom? Boa. Mas, então, essa parte aí, vou só cortar o dado. E aí, vou mostrar aqui para vocês. Então, a partir de agora, a minha base, ela não começa em 2010. Ela vai começar em 2018, tá? Às vezes, uma série muito longa, ela traz informação de um cenário que não se repete mais, né? Então, o cenário de distribuição de energia, a demanda de energia, a nossa economia, ela era muito diferente em 2010. Eu não consigo usar os valores diários para prever agora em 2021, né? Então, é importante também que a pessoa tenha essa noção. Aí, agora sim, vamos começar com o Profit. Então, lembrando, a gente vai começar com o modelo mais simples. A gente não vai usar regressor, a gente não vai criar dummy nem nada disso. Tá? Então, a primeira coisa, a gente chamou a base, que tem a data, a variável que eu quero prever. E aqui, eu chamei ela com regressor. Mas eu não vou usar esse regressor, tá? Que é a coluna 3. Não vou precisar. Aqui... Vou entrar aqui para ficar mais fácil. Aqui, pessoal, a gente vai definir a sazonalidade. Tá bom? No meu caso, eu pedi, né? Aqui, essa funçãozinha aqui do Profit. Eu criei um objeto. Se você quiser fazer isso com atalho, acho que é Ctrl Shift S, eu acho. Ele faz a identação para você, se você quiser depois testar. Selecionando? É bem... Desidenta aí. É porque está identado, né? Agora dá Ctrl Shift S. Acho que é... Ctrl Shift S. Primeiro, você tem que segurar. Não. É, ele faz... Dá... Você quer fazer em tudo? Ctrl A. Aperta Ctrl A. Ele vai selecionar tudo. Ctrl A primeiro. Aí, agora, Ctrl Shift S. Tenta aí. Foi, não? Não estou lembrando aqui. Acho que é... Tenta W. Tenta W. Ctrl Shift W? Ctrl A, Ctrl Shift W. Primeiro, Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl Shift W. Não é. Oh, meu Deus. Não é. Não é. Eu estou esquecendo qual é o atalho. Mas é só clicar ali na pastinha. Não tem... Você fechou a pastinha ali. Está vendo ali do lado? Não, não. Fecha ali. Tem ali, ó. A direita. Em cima do negócio azul ali, tem uma abinha ali. Não, não. A direita. Vai andando para a direita. Direita, 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 direita. Aí. Vai, direita. Aí. Essa pastinha é em cima. Em cima do lixo aí. Está vendo? Aí. Boa. Perdão. Imagina. Fechou, mas não tem problema. Não tem problema. E os objetos estão criados. Imagina. Não tem problema. Eu vou tentar lembrar aqui e depois eu te falo. Não, menina. Eu vou pesquisar. Porque se tiver uma forma de fazer a identicação de uma vez, eu quero, viu? Pois é. É bem massa. Porque eu gasto um tempo fazendo isso. Então, vamos lá. Então, só relembrando os passos. Então, eu chamei a base com as informações que eu vou precisar. No meu caso, eu cortei a base. E aqui, eu vou fazer a... Como é um modelo puro, eu vou dar só a informação da Saso. Se a gente estivesse fazendo num modelo separado, aqui seria a parte que a gente ia fazer a decomposição. No meu caso. Aqui, se você não der a informação, se você não der os parâmetros aqui para a função, ele vai... Ele tem um padrão lá que ele vai usar. No meu caso, eu pedi para ele não calcular a Saso diária. Então, eu coloquei aqui falso. Como eu vou fazer previsão diária, mas geralmente eu faço a semana, a minha análise semanal, eu pedi para ele marcar para mim a Saso, a sua analidade semanal. E a Saso anual também, que é extremamente importante. Aqui, o Profit, lá no comecinho eu falei que ele é um método de previsão. E ele usa como base um modelo. Ele fala lá no site, se vocês deram uma olhada, eles usam o modelo aditivo. Onde... O modelo aditivo. Eu devia ter colocado a fotinha para exemplificar. Mas o modelo aditivo, a influência lá do fator, do fator individual, né, da variável regressora, ela é somada, né, à variável explicada. No caso, no nosso caso aqui, é a energia, né, a demanda de energia. Mas você também pode mudar esse padrão. Opa, o que ele está pensando ali? Não tem alguma coisa. Eu estava pensando aqui, ele executou várias coisas aqui. Tudo bem, eu rodo de novo, não tem problema. Ah, não, está aqui, os objetos estão aqui. Mas existe a possibilidade também de você colocar lá um modelo multiplicativo. Então, no caso, quando eu fizer um modelo, né, com um regressor lá do desvio da temperatura, ao invés de somar, né, a influência daquele fator na minha demanda, ele vai multiplicar, né? Então, ele não vai ser um modelo aditivo. Então, você tem essa possibilidade, na hora de criar, de escolher. Se ele vai ser baseado no modelo aditivo ou no modelo multiplicativo. Como escolher? Precisa conhecer sua série também, né? Mas basicamente isso. Vamos ver se vai funcionar aqui, que... Deu esse eu aqui, mas acho que vai rolar. Funcionou. Está muito baixo aqui, vamos aumentar aqui. Mas basicamente isso. Então, quando eu executei isso aqui, é como se ele tivesse feito a decomposição com esses parâmetros aqui que eu dei para ele, tá? Dada essa informação, né, desses componentes sazonais da minha série, eu vou treinar o meu modelo. Lembrando, bem simples, né? Então, eu vou usar a função aqui, FitProfit. Eu vou incluir esse objeto que eu criei com esses parâmetros, né? Sazonais. E eu vou incluir essa minha base aqui. Lembrando que ela tem a data, a energia e um regressor. Vou acabar não usando, vocês vão ver. Vou só treinar o meu modelo com essas informações. Rapidinho, tá vendo? Tenho pouca coisa. Ele já treinou o modelo. Aqui, a série que o Profit cria, ela é uma série, uma série temporal extensível, né? Quem já trabalhou com outro tipo de série temporal sabe que nem sempre é possível estender, né? O objeto que a gente cria lá, a série temporal. No caso do Profit, isso já tá automático também. Você precisa só usar essa função aqui, MakeFuture, DataFrame. Você inclui, né, o objeto lá que você criou com essas informações aqui, no caso, né? Os parâmetros sazonais. E você dá o período de previsão. Eu usei sete dias só, porque é uma semana. Lembrando, esse período depende do dado que você imputou. A minha série é uma série diária. Então, quando eu coloco sete aí, ele vai prever sete dias, né? Do dado realizado que eu tenho. Beleza, também foi. Então, dei os parâmetros sazonais. Treinei o meu modelo com essa informação apenas. Falei qual é o período que eu quero que ele faça a previsão. E aí, vou rodar o modelo aqui de previsão agora. Vai pensar um pouquinho. Ô, mestre, o Fabiano Guzali, ele complementou aqui. Falou que é Ctrl Shift A. Eu continuei aqui. Para identar tudo? Primeiro é Ctrl A, né? Aí, para selecionar tudo. Aí, depois, você dá Ctrl Shift A a ele dentro. Ai, gente, eu adoro essa troca. Obrigada, sério. Vocês vão me economizar há muito tempo. É bem legal, né? Assim, ó, mas então, beleza. Rodou o meu modelo de previsão, tá? Aqui, que é o que eu queria mostrar para vocês, que é bem bacana. Que com essa funçãozinha aqui, ó, Profit Plot Componentes. Ele vai mostrar os componentes dessa série. Olha só que bacana. Eu vou aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar. Está vendo? Dá para ver aí bem, Tiago? Para visualizar. Está dando para ver bem. Está dando para ver bem. Ó, então, se a gente fizesse uma decomposição simples, né? Ia aparecer a tendência, a sásio e o erro. Aqui, no caso, como é bem específico para a previsão, ele vai mostrar isso daqui. Depois eu vou mostrar um plot para vocês com um erro também. Mas aqui a gente tem a tendência da nossa série, está vendo? Desde o período que eu pedi para ele traçar. Então, eu cortei em 2018. A gente tem uma tendência aqui bem clara, né? Olha só, olha o que aconteceu aqui no começo da pandemia, né? Então, ali, março de 2020. Olha só. A pandemia quebrou de modelo, né? Quebrou. Nossa, a gente precisou se reinventar, viu? Como cientista foi ótimo, mas foi bem corrido assim mesmo. Mas a gente aprendeu bastante. Mas, basicamente, isso. E agora, a gente consegue perceber pela tendência que a gente está retomando aos patamares anteriores. Mas houve uma quebra clara de tendência aqui, né? E a gente sabe o motivo. Isso é importante. Se eu simplesmente olhasse isso daqui, imagina que eu não estou no planeta Terra, não sei que tem Covid. Eu precisaria ir atrás, eu precisaria pesquisar e entender o que está acontecendo aqui. É extremamente importante observar isso. Aqui, pessoal, eu adoro essa parte, que é assaso semanal. No caso de energia, a gente tem uma assasa muito específica durante a semana. Então, o menor patamar, a menor demanda de energia, elas geralmente é no domingo. Então, olha só. A gente consegue perceber que é muito claro, é muito bonito ver isso daqui, né? Entender os seus dados, ter essa compreensão é extremamente importante antes de fazer qualquer coisa. Mas, então, a gente sabe aqui que o domingo é o menor patamar da nossa demanda. Segundo, ela sobe abruptamente. E aí, a gente vai vendo aqui qual que é o comportamento. Na sexta-feira, a gente tem ainda uma demanda condizente ali com os dias da semana. Eu vou fazer uma pergunta. A gente inclui tanto empresas quanto pessoas físicas aí dentro dessa análise de demanda? Eu estou fazendo uma análise de carga global, sim. Carga global, entendi. Isso, mas... Segundo, então, puxa bastante com as empresas também e tudo mais, né? Muito. Mas as distribuidoras, elas fazem previsão de maneira separada. Inclusive, lá na Enel, tá? A gente faz dos clientes de alta tensão, que a gente chama de alta tensão, e os clientes de baixa tensão. Sim, porque o comportamento é diferente. Para diminuir a heterogeneidade, né? Com certeza. Exato. Fica bem melhor de prever, né? Muito melhor. E isso aqui, gente, é um modelo geral, tá? São dados gerais, mas para ter uma precisão, a gente precisa ir abrindo, né? Exatamente. A gente chega a projetar o cliente, por exemplo, se a gente tem uma indústria que tem uma alta demanda, a gente projeta a demanda só daquele cliente. Né? Bem bacana. Legal. Mas é isso. Estamos conhecendo a nossa série. Então, a gente sabe que o menor patamar é no domingo. O sábado cai, mas não cai no mesmo patamar que o domingo. Uma informação importante também, né? E aqui é o nosso padrão sazonal, a nossa sazonalidade anual. Olha só a relação com a temperatura. Nos meses mais quentes e nos meses mais frios. Né? Bacana. De novo, estou usando uma série global. Brasil. Se eu abrir São Paulo, se eu abrir Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, vai ser completamente diferente o padrão sazonal. Por quê? Cada região tem uma correlação diferente com a temperatura, tá? Isso daqui é global. Mas é isso. Esse é o nosso modelinho simples. Esses são os componentes da nossa série, tá? Ah, Kelly, mas eu quero ver os valores previstos. Eu quero ver, né? Quero o plot ali dos valores previstos. Aqui no Rio de Janeiro, se for bangu, então, amigo, é... Ah, sim, né? Você joga um ovo, frita o ovo no asfalto. Exatamente. Bangu é outro nível, parece que é mais próximo do inferno, não estou brincando. É sinistro, irmão. É verdade. O meu companheiro, ele é carioca, né? E ele sempre fala isso, né? Que bangu é a região mais quente do Rio de Janeiro. Mas é isso. Aí, galera, o Profit lá na biblioteca do Profit, você pode criar um gráfico simples, sem precisar do ggplot, né? Do plot, você consegue. No meu caso, não atende isso daqui, porque eu preciso olhar, no meu caso, eu preciso que seja mais específico, tá? Então, essa funçãozinha aqui não me atende. Tem uma outra que está aqui. Peraí, vou colocar para vocês. Essa daqui. Como todos têm o mesmo nome, eu posso rodar aqui direto. Mas esse daqui é um gráfico interativo que a biblioteca do Profit tem. É bem legal isso aí, né? Nossa, é muita. Você consegue expandir, né? Consegue. O gráfico mesmo, né? Como se fosse o Gap Minder, né? Exato. Olha só, aqui não me fala muita coisa, porque, lembra, eu só previ sete dias. Então, assim, não me fala muita coisa. Eu consigo ver os valores observados, a demanda observada e como foi previsto, com intervalo. Porque ele vai, depois eu vou mostrar para vocês, mas é bem bacana. Ele cria intervalos, né? Então, ele cria um cenário base e um upper e um lower, né? É bem legal. Mas eu posso vir aqui, como ele é interativo, eu posso vir aqui embaixo, ó. E eu quero diminuir a observação. Olha só, como eu vejo padrão sazonal semanal. Exatamente. E aí, eu consigo ver que aqui, ó, é a minha previsão, tá vendo? Aqui é exatamente a minha previsão. Aqui é a curva também prevista. E aqui, esses pontos são os valores observados, os valores realizados, né? Bem bacana também. Então, essa é uma das possibilidades de visualização dos valores projetados. Tem aquele mais simples e tem esse daqui, que é o dieplot.profit. Aí, é só colocar o objeto, né? Que a gente deu as informações, os parâmetros. E colocar lá, que é os valores previstos que você quer, né? O forecast. Então, é isso. Vamos correr, que já falei demais, Tiago. Não, tranquilo. Ó, eu vou direto. A gente tá cheio de pergunta aqui. Vou deixar as perguntas para o final aqui. Tá bom. Então, eu vou fazer assim, ó. Como eu já falei demais, eu vou para o último modelo. Que aí, a gente vai falar... A gente vai falar como é que eu crio as dummies sazonais. E como é que eu incluo regressores, tá? Então, eu vou direto para isso. Nem vou passar por esse daqui. Então, beleza. Eu vou chamar a base de novo. Mas é a mesma base, tá? Que eu já tinha chamado. Vou mostrar aqui, né? Aqui eu trouxe tempo, mas não tem necessidade, tá? Foi só uma construção diferente. Isso aqui é legal. O que acontece? Eu vou criar agora... Lembra que eu falei? Olha, o Profit, ele te dá uma possibilidade de customizar as sazonalidades. Dependendo do conhecimento que você tem da série, você entende que algumas informações são extremamente importantes para você dar para o modelo na hora dele prever. Na minha série de energia, eu sei que a temperatura é importante. Mas quando ele faz a decomposição da série e ele vai lá e marca para mim a série, a Saso semanal, ele faz uma média das semanas. E quando eu vou fazer a previsão e eu vou mandar lá para a trade que vai negociar no final do mês, isso não é o suficiente. Então, a gente vai agora criar uma dame sazonal de semanas quentes e semanas frias. Aí eu vou mostrar para vocês. Tá? Legal. Isso pode ser criado para a Covid também. Então, a gente tem quarentena no geral. Eu posso dar essa informação para o modelo. Mas eu... E quando eu quero prever demanda de qualquer coisa, é quando eu tenho lockdown. Sete dias específicos de lockdown. Eu mostro no passado para o meu modelo quando teve sete dias com lockdown, que é uma restrição diferente. E aí eu vou adicionar isso no modelo e vou falar, olha, essa semana aqui que eu quero que você preveja, vai ter lockdown. Além da quarentena, tem lockdown. Então, é uma possibilidade. No meu caso, eu vou usar semanas quentes e semanas frias. Para isso, eu precisei criar as colunas aqui, semana, qual que é o número da semana. Então, a semana 1, o ano e o mês. Para poder criar. De novo, vou cortar a minha base. Mesma coisa. Deixa eu só aumentar aqui. Deixa eu ver a visualização. Então, tá bom. De novo... Está tirando onda, hein, Mestre Kelly? Bem maneiro. Que nada. Mas... Então, de novo, a mesma coisa. Eu vou definir a Saso. Aí, aqui, vem a criação. Então, o que eu queria deixar claro são esses passos, né? Você sobe a base. Você define a Saso, se você quer algum padrão específico. E você vai criar a Dami. E depois, você vai adicionar a Dami, tá? Então, agora, a gente está no passo de criar a Dami. Como eu havia falado para vocês, eu vou criar uma Dami. E eu vou falar para o meu modelo. Olha, avalia se essa semana é uma semana considerada quente ou uma semana considerada fria. Como é que ele vai fazer isso? Estou falando para ele. Olha, se a semana... Se o desvio da semana for maior do que zero... Lembra que a gente está usando a média histórica? Então, se a soma do desvio da semana for maior do que zero, significa que a minha semana foi quente. Ela foi mais quente do que esperado historicamente, do que a média histórica. Se for igual ou menor que zero, eu considero uma semana fria, tá? Então, vamos criar aqui. Teve um comentário aqui. O Marcelo, ele é CEO da Green Bug, né? Que ele faz em predição de incêndios florestais, né? Isso, com certeza, vai ajudar muito ele, né? Ele falou, já estou ansioso para aplicar na predição de incêndios florestais aqui na Green Bug. Ah, que bacana! Muito da hora. Que bacana mesmo. Eu vou mostrar aqui, porque, Thiago, uma dificuldade que eu tive quando eu saí lá da faculdade e depois da especialização da FIP é... Tá bom, eu sei o que é uma dummy, mas como é que eu crio no mundo real? Então, eu acho que isso aqui é bastante importante. Então, o que é criar uma dummy no modelo? É isso, criei uma coluna. E aí, ele vai olhar aquele dia, ele fez uma análise da semana, mas ele olhou, olha, esse dia aqui, essa semana, ela não foi uma semana quente, ela foi uma semana fria, tá? Então, é isso. Criei colunas com essa condição lógica para saber se foi uma semana e, consequentemente, um dia, né? Quente ou frio. Maravilha. Eu deixei aqui comentado, mas é uma possibilidade para a COVID, tá? E aí, aqui no meu caso, foi o ano, né? Eu dei o ano que teve COVID, mas igual eu falei, a gente pode criar uma condição, né? Uma dummy com dias, igual a gente criou aqui de semana para falar de lockdown. Então, é isso. Então, criamos a nossa dummy. Kelly, posso criar quatro dummies? Pode. Pode criar quantas dummies você achar que é importante, quantas informações forem necessárias para o seu modelo fazer uma previsão bacana, tá? Então, beleza. Você é bem raizona no R, né? Morte um pouco que eu não vejo esse comando mais da base do R, né? Bem legal. Então, na verdade... O pessoal agora usa mais um mutante, né? Para criar variável e tudo mais, né? Você criou ali... Menina, deixa eu te falar. Eu não sou raiz, não. Lembra que eu te falei? Eu tenho dois anos. Eu não sou raiz. Eu sou aprendiz. E o meu tutor, né? O meu mestre lá na Enel, que é o especialista, o engenheiro elétrico, ele que é o expert em programação. O João, inclusive. Muito obrigada por tudo. Ele usa muito o data frame, data table, mais do que o de player. Então, isso daí é a influência total dele, tá? Legal, legal. Beleza. Mas é isso. Então, criamos a dummy. Agora, nós vamos adicionar a dummy. Não adianta só criar. A gente precisa adicionar. Para adicionar, tem essa funçãozinha aqui. E olha só como é intuitivo. ADD, Sazonality. Muito intuitivo, né? Então, só vou colocar isso daqui nesse objeto. Esse daqui que a gente já tinha criado. Vou dar o nome da dummy que eu criei, né? Preciso colocar qual que é o período. Lembrem que no meu caso, eu fiz, quando eu criei a dummy, ele colocou lá por dia. Ele analisou se o dia foi quente ou frio. Mas na hora de adicionar, eu vou falar para ele qual que é o padrão sazonal que eu quero que ele faça análise. No meu caso, sete dias, uma semana, tá? Agora, Fourier. Gente, eu não sou engenheira. E não sou estatística, tá? Eu aprendi sobre série de Fourier pela necessidade. Tiago, você que é estatístico. Quer falar sobre Fourier? Cara, Fourier também, para mim também, é mais na matemática, né? Fourier, você utiliza lá mais em cálculos e tal. Mas também não domino não, não domino não. Não domino Fourier, não. Eu descobri que faz o do que é sanha e é extremamente importante quando a gente tem série diária, tá? O que é Fourier? Eu vou tentar... Eu vejo muito em cálculo 3, acho, também, né? Em séries, né? Como se estuda. Mas, na prática, o que que faz? Essa transformada Fourier, ela pega a nossa curva. Vou mostrar aqui o que eu trouxe para vocês, que era o que eu queria mostrar. Ela pega a curva da nossa série de dados e ela vai calcular um seno e um cosseno para cada ponto da nossa observação. Com isso, ela vai nos dar uma função matemática com valores de senos e cossenos. Para a previsão, isso é extremamente bacana. Porque quando você vai prever, você já tem quais são os senos e os cossenos, os valores que se destacam ou não, a amplitude da série, com uma função matemática. Para ver a inclinação, né? Exatamente. E aí você pode pensar, por exemplo, na dame, né? Que você botou frio e quente, né? Quando está frio, já vai começar com uma certa inclinação. Quando está quente, já está com uma outra inclinação, né? Exatamente. Aí é o que eu queria trazer esse slide aqui para vocês. O Profit, ele tem a... Vou voltar aqui, que é importante. Não posso falar as coisas pela metade. Oh, meu Deus, daqui não quero. Oh, não voltou, mas tudo bem. Lá no script, depois eu vou mostrar para vocês. Mas lá no script, é muito simples você colocar qual que é a ordem parcial, a soma parcial de Fourier, que é essa série que a gente falou. Que nada mais é do que o cálculo dos senos e cossenos para cada observação. Como é que isso funciona na previsão? A gente pode dar isso. O que muda, Kelly, quando eu coloco a ordem Fourier? Ela possibilita o número de termos dessa ordem, né? Ela determina a rapidez com que a sazonalidade pode mudar. Então, lembrem, a gente criou uma variável, a gente criou uma dame. E a gente dá a velocidade. A gente quer dar a velocidade. Muito bacana, né? Esse gifzinho. Na prática, a ordem de Fourier, ela vai de 0 a 30 para as séries que você tem no mínimo uma observação ali de 12 meses. Não 12 períodos, 12 meses. Um ano. A gente vai usar, por regra, a partir de 10 e no máximo até 30. Para a série de energia, a gente vai usar 25. Kelly, de onde você tirou 25? Tirei do estudo do Peçanha, porque eu não sou estatística, eu não sou engenheira. Ele fez um estudo e para a série de demanda de energia, esse é o melhor ajuste. Ah, eu posso mudar? Você pode. Quando que você pode mudar? Quando você tem expertise, quando você sabe como é que aquele regressor influencia a sua demanda. E aí, em número, né? Quanto maior a ordem de Fourier que você colocar, quanto maior o número que você colocar, menor é o ajuste que ele vai fazer em relação ao seu regressor. Percebam que quando vai subindo a ordem, mais próximo as curvas ficam. E aí, a gente tem que pensar a curva observada, a vermelha observada. Isso aqui é a previsão com a transformação Fourier. Então, quanto maior o número, mais próximo elas ficam. Se você quer que o seu regressor, no meu caso, temperatura, ela cause um impacto maior na sua série, né? Na hora de prever, se você acredita nisso e a sua expertise lá, trabalhando com os dados disso, então você vai reduzir a ordem de Fourier. Lembrando, de 0 a 30 sempre, tá? É basicamente isso. Vamos voltar lá. Muito legal, parabéns. Muito legal, né? Então, aqui ó, o meu tá 25, por quê? Porque alguém já pesquisou, né? Um especialista na área, um doutor, e falou que 25 é o melhor ajuste pra demanda de energia. Mas nada impede que você vá... O mestre Matheus, ele deu a contribuição dele aqui, ó, falou Fourier é muito usado para análise de sinais, muito presente mesmo em aplicações de elétrica. É, então... Ele fez uma live aqui com a gente, muito maneira também, mandei aí pro pessoal. Foi sobre aprendizado supervisionado no cenário energético também, foi bem maneiro. Olha, eu quero... Vou dar uma olhada, não vi essa live. Nossa. Vou olhar. Mas então, eu fico assim numa sinuca de bico, porque lá no meu departamento eu tô repleta de especialista, de engenheiro, de estatístico, e eu sou economista, gente, assim, tô me esforçando, né? Mas tem muita... Ninguém faz nada sozinho, e se a gente só for fazer, quando a gente souber tudo, a gente não faz nada. Então... É verdade. Usem os especialistas que estão ao seu redor, eu fui lá, assediei o Peçanha no LinkedIn, perguntei tudo o que tinha que perguntar pra caminhar. Não pode ter medo de errar, né? Principalmente nessa área, nós mulheres, nós fomos criadas pra ser perfeitas, então às vezes a gente prefere não fazer do que fazer e ter algum erro. Não tenham medo, não tenham medo, se arrisquem. E é isso aí, né? Ninguém nasce sabendo tudo, e a gente vai descobrindo e aprendendo, principalmente com os nossos erros, né? Boa, sensacional isso mesmo, muito bom. Mas é isso, então adicionamos uma coisa importante, que eu aprendi apanhando aqui na hora de adicionar essa dame que a gente criou. A gente dá o nome, que a gente criou lá pra ela, lembra? Semana quente ou fria. Você precisa dar o período, não tem como rodar sem o período. A ordem Fourier, se você não colocar, ele vai usar uma padrão. E você precisa dar essa condition name, senão também não vai. Senão ele não inclui no modelo. Então você precisa dar o nome dela aqui e essa condition name. Mas tá tudo explicadinho lá também. É que às vezes a gente não presta muita atenção nos parâmetros da função e acaba comendo uma ou outra. E aqui é importante que a gente coloque esse parâmetro aqui, tá? Senão ele não vai colocar. Eu não lembro se eu rodei. Acho que eu não rodei. Vamos rodar isso aqui. Não rodou ainda não. Ai, ficou muito pequeno aqui. Mas tá bom. Então rodando aqui. Beleza. Então adicionamos aqui nesse nosso objeto M. Outra coisa maravilhosa. Porque nos nossos modelos, a gente precisou criar uma tabela gigantesca com o feriado. E gente, o Profit é maravilhoso. Ele tem essa função aí, o ADD Country Holidays, que tem os feriados nacionais, estaduais e municipais. É só você colocar lá a sigla do país. Então assim, tem uma infinidade. Não deve ter todos, né? Os países. Mas tem uma infinidade de países, os principais. Então olha só que simples. É só colocar a BR lá. E aí ele vai colocar todos os feriados. Por que é importante ter feriado? De novo, conhecendo a minha série, eu sei que quando tem feriado, o comportamento da minha curva é diferente. Diferente como, Kelly? A gente consome menos energia quando é feriado. Natal, é muito claro ver assim, Natal começa antes. Então às vezes eu dou essa condição aí. Então o Natal, a gente, além do dia lá, 25, a gente coloca mais uns dois dias antes. Porque a gente sabe que o feriado, a véspera do feriado também impacta no consumo de energia. Mas é isso. Então adicionamos nesse nosso objeto as damas que nós criamos, o período sazonal básico, que era o anual e o semanal. Adicionamos a informação dos feriados, que também vão impactar o comportamento da nossa série. E aqui eu vou adicionar o meu regressor, que é o desvio que a gente não usou no primeiro modelo que a gente rodou. Muito simples também. Lembra, a gente só vai adicionando. Então lá nesse meu objeto M, eu vou usar a função ADD, regressor. Muito simples, né? E aí é isso. Eu dei aqui desvio. Se vocês olharem aqui, eu tenho. Eu já estou com ela aqui criada nessa minha base, tá? Então só dei o nome aqui e vou adicionar. Simples. Aí vou treinar, depois de ter colocado todas as informações, vou treinar o meu modelo. Vai demorar um pouquinho mais, porque eu coloquei bem mais informação agora, né? Muito da hora. Enquanto ele está rodando, então vamos fazer uma pergunta aqui. Bora. Deixa eu ver aqui do... Gente, o que eu não souber, respondeu e comprometo a pesquisar e depois dá aí para o Tiago. O Carlos Breda perguntou aqui. Boa noite, Kelly. Excelente estudo. Um dos dados que você utiliza hoje em seu modelo são dados de cargos históricos do ANS ou do próprio Escada da Anel. Hoje esse modelo tem alguma influência na mesa de trading para a compra de energia do mercado? Sim. Olha, no meu dia a dia, é claro que eu uso a base de dados da Anel, porque, como eu falei, a gente faz previsão em diferentes níveis, né? Agora, para isso daqui eu estou usando o ANS, que é a carga global, tá? E sim, tem impacto para a trade. Lembra que eu falei? Uma das minhas responsabilidades, uma das responsabilidades do meu departamento é exatamente isso. Fazer a previsão de curtíssimo prazo, curto, médio e longo, para que trading consiga fazer esse planejamento e consiga fazer a negociação. Então, no curto prazo, o trading, ele vai ver se o que ele tem contratado para aquele mês, se é o que está de acordo com o que vai ser realizado até o final do mês. Se não, ele precisa negociar, né? E também ele vai precisar, eu não sei se todo mundo aqui compreende, porque não é uma coisa trivial, né? Mercado de energia não é trivial. Mas, a gente faz planejamento de demanda decenal para os próximos 10 anos. Por quê? A gente tem as agências reguladoras, que são a ONS e a Anel. Todas as distribuidoras de energia precisam enviar essa previsão, né? Regularmente, de curto, médio e longo prazo. Por quê? Essas agências, elas somam isso, né? Esses valores. E ela dá essa informação para geradoras de energia. Porque a geradora, ela precisa se programar, né? Então, às vezes, não acontece muito, né? A gente tem uma demanda de energia para daqui a 10 anos e a gente não tem geradora para gerar tudo aquilo. Então, novas geradoras são criadas pequenas, tá? Pequenas, médias e até grandes. E elas fazem financiamento. E o financiamento é com base nesse planejamento de demanda. Então, às vezes, eu compro energia de uma geradora que nem existe, olha só. Nem existe ainda, mas ela tem lá um plano de gerar aquela quantidade de energia para daqui a 10 anos, né? Então, assim, precisa ser muito bem planejado. Mas é claro que também tem essa ótica aí do curto prazo, que a gente negocia entre as distribuidoras mesmo. Uma coisa bem bacana também, quem tiver interesse nessa área de energia, a CCE, que é a Câmara Reguladora, ela tem vários cursos gratuitos sobre isso. E todo final de mês, a gente faz o fechamento de balanço, igual em contabilidade. Então, a CCE é uma Câmara de Liquidação. E ela vai contabilizar quanto que a distribuidora contratou de energia, quanto que ela tem contratado e quanto que ela, de fato, consumiu, quanto que a rede ali, responsável por ela, consumiu. E se ela tinha contratado menos do que a rede consumiu, ela é penalizada. O preço que ela vai pagar por 1 kWh é diferente do valor do contrato. Ela paga mais caro, que é o que a gente chama de PLD. Então, o planejamento precisa ser muito à risca, porque se a gente consumir mais do que o contratado, a gente paga mais caro. Então, bem bacana. Quem tiver interesse nessa indústria de energia, que é incrível, que não é só distribuidora, né? Eu estou falando aqui, estou sendo a porta-papaz de distribuidora, mas tem as geradoras. É um mundo muito bacana, gente, tá? Legal. Mas é isso. Tem outra pergunta, Tiago? Eu sigo aqui. Tem muitas, mas vamos seguir, porque senão... Ah, meu Deus do céu. Não, live boa é isso aí, né? A gente tem pergunta, dá com pau, não tem jeito. Mas então, vamos lá. O nosso treino foi aqui, né? Então, ele treinou. Agora, eu não sei se vocês lembram, mas lá em cima, aqui, ó, eu coloquei... Eu coloquei só um período de sete. Vai prever sete dias, né? Sim. Ai, gente, não lembro mais onde está. Mas, enfim, vamos fechar aqui. A não ser prolixa. Deixa ele também, aqui. Aquele future, né? Isso, make future, né? Que é quando eu coloco... Quando eu estendo a minha série para ele fazer a previsão, né? Eu estendo lá as observações de data para ele fazer a previsão. E aí, gente, vocês podem colocar conforme a necessidade de vocês. Eu deixei aqui, porque já é mais fácil. Lembra que eu falei? A gente faz fechamento do mês. Então, eu criei aqui... Eu não, o João, maravilhoso, criou essa regrinha aqui que, independente do período realizado que a gente coloca, ele vai prever o fechamento do mês. Então, se eu coloquei uma observação até a metade do mês, ele faz um cálculo aqui e ele vai prever até a última data que existe para o calendário para aquele mês, tá? Da hora. Então, criei aqui, simples. Não tem nada a ver com o Profit. É só uma regrinha. E aí, de novo, tem a ver com o seu negócio, né? Você vai criando aí as facilidades que forem necessárias. E aí, agora sim, eu vou incluir essa regrinha aqui nessa função, que é quando eu estendo a minha série para fazer a previsão. E aí, ele vai considerar aquela condição ali que eu dei para ele. Então, criei, ó. Aí, se vocês quiserem ver, está vendo que ele cria aqui? Só tem a coluna de tempo. Se eu olhar lá embaixo, olha só, ele vai criar até 30 de abril. E o dado observado que eu peguei lá, se eu não me engano, acho que era até 14 de abril, 13 de abril, alguma coisa assim. Então, ele fez o cálculo e ele colocou exatamente o último dia do mês. Bonitinho. Então, estendeu a minha série, está certinho. Agora, aqui, também não tem a ver com o Profit, tem a ver com a minha necessidade, mas eu vou juntar a minha base, porque agora eu estou usando o regressor. Então, eu vou incluir o meu regressor aqui, que é o meu desvio. dentro disso, eu vou colocar as dames que eu criei, as condições lá para as dames, as condições lógicas, para a semana fria e a semana quente. Essa é a minha necessidade. Para onde que a gente volta lá para o... onde que a gente volta para o Profit? Aqui, estou incluindo lá... Na verdade, ainda não. Só estou fazendo o merge, só estou juntando as informações, tá, pessoal? Aí eu vou... Deixa eu gerar aqui, é mais fácil. Aqui, está vendo? Gerei e juntei. Lembra que o Futurist só tinha essa ADS aqui? Agora, ele vai ter a temp, a temperatura, que eu não vou usar, ela está aí, mas eu não vou usar por enquanto. Eu vou usar o desvio e ela tem a condição das minhas dames, né? Semana quente e fria. Sim. Criado isso, olha, perceba que esse objeto aqui que eu criei, ele vai ser usado para previsão, além das outras condições que eu dei. Então, eu vou aqui para essa funçãozinha, que é o que, de fato, vai rodar o meu modelo de previsão, porque eu já treinei ele, né? Aí vai demorar um pouquinho mais, de novo, porque agora tem mais informação para ele processar. Boa, vamos aqui, então, mais uma perguntinha aqui. Bora. Bora lá. Ah... Ó, o Marcílio Moreira perguntou, no caso você usou somente a variação de temperatura, vou tentar utilizar o Profit para trabalhar com a demanda de passageiros no transporte via trem. Caso utilize uma base com pluviosidade diária, seria o mesmo raciocínio? Ele vai ter... Ele vai ter uma variação. Ó, ele pode simplesmente usar a quantidade, né, de variação desse fluxo de pessoas, ou ele pode criar uma previsão, né, que a gente faz muito isso. A gente prevê qual que vai ser a quantidade de pessoas, e aí é como se ele fosse tirar a média, ele vai calcular o desvio. Ele tem o previsto, ele tem o realizado, e ele vai ter um desvio. Ele pode dar o desvio. Geralmente, o modelo interpreta melhor o desvio, né, do que o dado puro. Mas ele pode dar o dado também da quantidade de pessoas também. É o mesmo raciocínio. Aqui, né, para o nosso exemplo, eu usei só a temperatura. Mas no dia a dia, a gente não usa só a temperatura, tá? Não usa só a desvio. A gente usa a precipitação, a gente tem algumas outras coisas que a gente chama, que são os fatores não econômicos que eu falei no começo, que além da climatologia, né, que é temperatura e precipitação, a gente tem perdas da rede elétrica, né, as perdas técnicas e as perdas não técnicas. E aí, a gente usa também tudo aí. Tá? Mas é o mesmo processo. Com certeza, né? Mas dá para fazer uma proxy legal aí, né, com esse desvio da temperatura, os feriados, né, dá para usar grande parte aí do que você ensinou aqui para fazer o trabalho dele também, né? Tem um... Tem um... Horário de rush, né, essas coisas assim. Sim. Tem um rapaz lá na Enel que ele é do Ceará, ele é doutor em engenharia da computação, ele veio faz pouco tempo e ele criou um modelo com o Profit, só que ele usa no Python, né, no Jupyter, ele usa lá no notebook da Jupyter. E ele criou um modelo de previsão para uma janela de cinco minutos de energia, de previsão de demanda de energia. Aí você fala, para que você precisa disso? Você tem uma indústria, né? A indústria, ela tem um medidor diferente do medidor que a gente tem aqui na nossa casa, né? É um medidor de precisão diferente, trifásico, enfim. E esse modelo é criado, então ele cria uma curva prevista para o dia inteiro, a cada cinco minutos. E o medidor, ele vai mandando a informação para o nosso sistema. E ele compara, o modelo dele compara a previsão, o que era previsto para acontecer e o que de fato está acontecendo. Ele determina um parâmetro, mais um desvio acima de X do previsto, o sistema vai lá e apita para ele que ele precisa verificar. Porque pode ser que haja um problema no medidor, tá? Por falha técnica, ou pode ser que haja fraude, que aquele cliente está fazendo alguma coisa manipulando. Que é uma outra coisa. É o mesmo conceito dos gráficos de Stuart, né? De qualidade, né? Você está produzindo uma peça e o diâmetro dela saiu ali dos desvios, né? Dois, sei lá, três desvios padrões para cima ou para baixo, ele já tem 90. Se for uma distribuição normal, já tem 99.7 dos dados, né? Então, se passar daquilo ali, ou é fraude, né? Ou é alguma coisa muito atípica, a máquina está quebrando e você vai ter que parar ali para ver o que é a máquina, para ajustar a máquina. E não dá, gente, para ir em todos os clientes ficar verificando isso. A gente precisa de um modelo, precisa colocar isso em produção para tomar esse tipo de decisão, né? Quem que eu vou olhar, para quem que eu vou olhar esse mês? Basicamente isso. Mas, enfim, deu uma mensagem aqui, mas ele rodou, foi tudo bem. Então, a gente conseguiu rodar o nosso modelo com o Saso. Isso aí é só aviso, não é erro, não. Sim. É warning. Beleza. E aí, então, agora a gente vai fazer aquele plot lá dos componentes, lembra que eu falei? Antes a gente só tinha visto a Saso mensal, a Saso anual, a semanal. Acho que era isso que a gente tinha visto. E a tendência. Agora a gente vai trazer bem mais coisa, porque a gente deu várias informações para o modelo. Vai até demorar um pouquinho aqui, deixa eu abrir. E aqui, assim, no ditado por lá, aqui está o pulo do gato para ajustar o nosso modelo. Boa. O Tiago aqui, ele tinha perguntado, calma, a gente vai buscar aqui. para a utilização de variáveis como pressão por velocidade diária, seria também utilizada as variações e não suas amplitudes? Olha, eu vou falar, mas não leva muito a sério pesquisa, tá? Assim, por experiência, que não é muito, há dois anos, o modelo, ele sempre entende melhor essa variação. Você está comparando com algo previsto. E aí, ele consegue saber o quanto que aquilo desviou do que a gente estava esperando. Entendeu? Se não, pode ser que o dado puro não faça tanto sentido para o modelo. Aí, você tem que fazer alguma suavização exponencial. Não sei. Aqui, na minha experiência, ele não, ele não performa tão bem. Mas aí, testa. E vê que eu acho que é melhor. Depende da magnitude também. De repente, por exemplo, se você estiver estimando o preço de imóvel, preço de imóvel, você geralmente segue uma exponencial, né? Você tem imóveis que são muito caros, imóveis que são muito baratos, né? Então, você tem ali um imóvel de um milhão e cem mil, né? Um milhão e cem mil, pô, olha a diferença de magnitude. É absurda. Agora, quando você faz o log, né? Você aplica uma transformação de boxtox, muito provavelmente ele vai te dizer para você usar o logaritmo, né? Que aí, ele vai achatar esses valores e você vai conseguir prever de uma melhor forma. Vai ficar muito mais próximo para você conseguir prever, né? Então, tem vários tipos de transformação. Abordar o desvio é uma das formas de você fazer com que o modelo entenda essa diferenciação, né? Sim, exatamente. Exatamente. É isso, né? Precisa, eu gosto muito assim, antes de começar qualquer estudo, eu gosto primeiro de saber o negócio que eu estou me envolvendo e depois eu gosto de ler o que alguém que já produziu algo sobre, que daí eu aprendo com a pessoa e aí depois... Boa. Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui, ele não está abrindo, pode ser por causa daquele erro, mas eu salvei aqui a imagem. Não sei se dá para ver direitinho aí, Tiago, que é isso aqui, que era para ele. É pequeno. Está muito pequeno, né? Deixa eu ver. Mas aquele problema, na verdade, é porque o Java dele deve ter ido para o espaço. Sim. Abre a janela e joga a janela para lá, que a gente vai conseguir ver. Ele não abriu não? Ele abriu não. Então, na verdade, não sei se... Ué, aí mesmo que ele está dando... Abre mais, abre mais a janela. Joga mais para cima. Não está, porque ele traz aqui a... Então, roda de novo aí. Abre a janela. Não, abre a janela primeiro, depois você roda. Abre a janela. Deixar ela aberta. Deixa ela bastante aberta, depois você roda. Tá. Então, bora lá. Vamos... Vamos rodar o modelo de preto aqui de novo. Enquanto isso, vamos fazendo pergunta aqui. O mestre Matê perguntou, Kelly, nesse período de chance de apagão devido às hidrelétricas, está ocorrendo algo para prever o acionamento das termoelétricas? Então, eu acho que agora chegou a hora. Os nossos modelos, eles estão, por hora, recebendo esse ajuste, né? É muito parecido com o que a gente está fazendo agora, mas a gente está tentando incluir essa informação de racionamento no modelo para ele fazer a previsão. E aí, eu agora vou contar a novidade, Tiago, que eu já tinha te contado. Eu atuei durante dois anos na EME. O pessoal, né? Aprendi muito, muito, assim, foi a minha primeira oportunidade. Tive, assim, tutores incríveis. Mas, quarta-feira é o meu último dia lá. Eu estou indo para um novo desafio, não tem nada a ver com a indústria de energia. Eu estou indo para o varejo, né? Mas, como é o nome do amigo que perguntou? Matheus Pusignoli, né? É um nome bem, bem diferente. Mas sim, Matheus, essa informação de racionamento, ela, não do apagão, né? Porque são coisas diferentes. Mas como é que o racionamento, como é que a crise hídrica, ela impacta a geração de energia? Porque, assim, a gente tem problema de crise hídrica, e aí isso significa que o maior volume de geração, hoje, né? A nossa geração de energia no Brasil, ela é basicamente feita através de geração hídrica, né? Mas existem outras fontes. Mas qual que é o problema das outras fontes? Elas são muito caras, muito caras, né? E poluentes. A gente tem aí geração que não consegue atender a demanda. A gente tem uma que não é tão, que não é poluente, né? Que é a geração eólica, mas a gente ainda não tem, não tem algo, assim, que consiga atender a nossa demanda. A gente tem geração nuclear, a gente tem carvão, a gente tem N coisas. Mas isso encarece demais a conta para o contribuinte, porque geralmente vai combustível, enfim, não o caso da eólica, mas as demais que eu comentei. Então, a previsão da demanda de energia, ela anda, sim, com a previsão meteorológica e a previsão também de chuvas, né? De precipitação. Está bastante alinhado. E agora, agora não, mas já tem um mês aí que a gente, que eles começaram os esforços para incluir essa informação no modelo, né? Mas assim, a distribuidora, gente, ela não pode fazer muita coisa, porque ela está só vendendo a energia. Ela precisa fazer um planejamento adequado, não muita coisa não, ela faz muita coisa. Ela precisa fazer um planejamento adequado, porque essa informação vai para as agências reguladoras e as agências, elas precisam passar isso para as geradoras, para que as geradoras façam um plano, né? Para gerar a energia que é necessária, né? Mas aí, a gente precisa muito confiar nessas agências reguladoras, né? Que é a ONS e a ANEL. Boa. Mas, tipo, você não chegou a falar comigo, o nome, mas aposto que deve ser a antiga via varejo. Ah, não é? Não, eu estou indo para a Nike. Sério? Que maneiro, parabéns. Obrigado. Que massa. Boa, vai ser bem aplicado os seus conhecimentos aí de séries temporais, modelais. Bem legal. É, então, eu comecei a estudar uns outros modelos, né? De séries temporais que são específicas para varejo. Mas, pelo que eu vi, o Profit da Conta. Legal. Vamos ver, né? Mas, ó, então, ele rodou lá, vamos ver se ele vai gerar o plot agora. Tem que gerar. Não deu nem warning. Aí, ó lá, ele está trazendo a informação, tá vendo? Caramba, ainda está... Gente, eu testei, sério, muitas vezes. Vamos lá no gráfico mesmo, tentar ver aqui. Não vai estender muito. Sim, é, deixa eu tentar aumentar aqui para mostrar para vocês. Aí, eu vou mostrando aos poucos. Belícia. Aí, a gente... Ops. Mas, o que que é isso aqui? Vou deixar cortado mesmo para mostrar, que senão, não vai... Não vai ajudar muito. Aí, depois, eu mudo. Então, essa daqui, essa daqui é a nossa tendência, né? Faz uns ajustes aqui, não fica tão bonito. Esse daqui, pessoal, são os feriados. Então, essas linhas que vocês veem aqui, é o quanto cada... Cada ponto desse, né? Aqui no nosso gráfico, está mostrando o quanto que cada feriado impacta na demanda de energia. Então, toda vez que está para baixo, significa que teve um feriado e ele reduziu a demanda de energia nessa magnitude. Entendeu? Bem bacana. Aí, a gente percebe aqui, lembra que eu falei para vocês? Olha o tamanho desse impacto. Esse daqui é Natal e Ano Novo. Bem claro, né? De ver na série anual. Boa. Mas é isso. Bem bacana. Aí, a gente pediu lá para o nosso modelo, a gente tinha pedido para ele criar a Saso semanal também, naquele básico, né? Sem a Dami nem nada. Aí, ele criou também, mostra o impacto aqui de cada dia da semana na demanda de energia. E a mesma coisa, aquela informação básica que a gente deu para ele, sobre a Saso anual. Claro, percebam, né? Aqui, meses mais frio, menor a demanda. Aí, deixa eu subir isso daqui, que não é o ideal, mas é o que a gente vai conseguir fazer agora. Quando eu fiz o print, eu tinha chamado as semanas de inferior ou superior, tá, gente? Mas aqui o inferior, interpretem como fria e aqui como quente. Aí, aqui que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente olha essa média aqui das semanas pelos desvios, a gente tem aqui essa curva, esse padrão sazonal, semanal. Mas conhecendo a minha série, entendendo que a minha previsão diária para a próxima semana, ela precisa ser muito acurada, porque trading vai negociar essa energia do final do mês, eu preciso de uma precisão maior. Então, aí eu vou lá e crio as damas. Então, na semana fria, perceba, o impacto de energia, olha aqui, né, no nosso eixo Y. O impacto do desvio da temperatura quando a semana fria é 1. A gente começa aqui nesse patamar, né? E quando a semana é quente, o impacto é diferente, né? Até os valores aqui no nosso eixo Y, eles são diferentes. A gente mantém o padrão da semana? Mantém. Domingo é sempre a menor demanda, né? E aí a gente cresce na segunda. Se mantém, mas existe uma diferença quando a semana é mais quente ou mais fria do que o esperado, né? E aí levem isso para o negócio de vocês, né? Para a previsão de vocês, a série de vocês. O que que impacta a série de vocês? E aí criem as damas. Precisa ser criativa e precisa... Eu sempre falo que é muito importante isso, contemplar. Às vezes você precisa parar meia hora, olhar para os seus dados, pensar sobre os seus dados. Sim. E aí depois você bota a mão na massa, vai pesquisar para ver o que faz sentido ou não. Porque o modelo, ele não tem capacidade de abstração. Você tem essa expertise, você dá para o modelo essa informação. Perfeito. Mas basicamente isso. Então, o bacana é que ele vai trazer isso daqui. É muito legal para enxergar esses contextos não observáveis, né? Técnicas de clusterização, né? Redução de dimensionalidade, usar os clássicos, né? Caminhos, né? Para você fazer essas clusterizações e entender. Porque aí, muito provavelmente, você vai ver ali que a semana quente e fria vai nascer ali, né? Então, você fazendo ali uma clusterização, né? Ele vai enxergar os padrões, né? E entre outras coisas mais, né? Então, acho que é bem legal. Sim. E nisso também, tive a experiência também de participar de um curso de modelos multiníveis lá com a Montevera, né? E quando você inclui no modelo, né? Um contexto não observável por meio de clusterização, né? Cara, fica imbatível o modelo multinível em relação... Quando tem efeito tanto de intercepto quanto de inclinação, cara, é muito, muito melhor do que os modelos tradicionais de regressão em que você não consegue captar esse contexto, né? Então, realmente, o contexto é muito importante, né? Seja em qualquer tipo de modelagem, né? Sim. E a gente está tendo isso agora, né? Com a Adriana lá, clusterização, o método do nosso pensionário lá na USP. Muito bom. Muito bacana. A aula dela, eu assisti uma dela, foi no curso de introdução ao Machine Learning da USP, né? Muito boa. Ah, ela é muito maravilhosa, né? Muito de idade. Ela faz com um sanduíche, né? Um sanduíche do McDonald's, né? Muito bom. Aí, aqui, a gente tem aquele gráfico que eu já tinha mostrado que a gente consegue ver, né? A nossa curva. Ah, olha que legal. Isso daqui eu queria muito mostrar. Lembra que agora, nesse novo modelo, a gente colocou o regressor, colocou a dama e colocou o feriado, que a gente não tinha colocado no primeiro. E abril, teve um feriado aqui no dia 21. E a gente deu essa informação para o modelo. Quando ele previu, olha só, a gente não espera essa queda aqui no meio da semana, né? Dia 21, deixa eu olhar aqui, que dia que foi. Dia 21, foi na quarta-feira. Se a gente não tivesse dado essa informação, a curva ia ser assim, reta. Mas eu dei a informação do feriado. Então, ele sabe que aqui a demanda vai ser menor. Ele calculou a sensibilidade, ele aplica na previsão. E, gente, sem muito esforço, porque quem cria modelo sabe que colocar esses feriados e tal, quando você vai fazer a primeira construção do modelo, é um pouquinho chatinho, né? E o Profit tem de forma automatizada. Então, eu tenho aqui. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, né? Essa visualização aqui dos valores projetados, mas no dia a dia, eu acabo usando outro tipo de visualização, que eu acho bacana também. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, que é bacana, é uma ideia, quando você vai fazer a análise, né? Dali dos seus valores. Então, aqui, eu tenho... Esse daqui é o meu desvio de temperatura. E aí, para quem vai usar outro regressor, com desvio ou não, é bacana. Então, aqui eu tenho o valor, né? O valor ajustado. Na verdade, eu deveria ter colocado isso daqui para ficar uma curva só. Igual eu trouxe... Igual eu coloquei aqui. Né? Está vendo? Porque realizou, realizou. Não tem por que criar o ajuste. Mas, enfim, considerando a partir daqui. É muito bacana e é fácil de validar se o modelo está fazendo aquilo que você espera que ele faça, né? Que é calcular a sensibilidade da sua série em relação ao regressor que você deu e as damas que você criou, né? Então, aqui, por exemplo, no desvio da temperatura. Dia 18 de abril. Importantíssimo olhar a calendária. Às vezes, é um pouquinho chato, mas importante, né? Então, aqui no dia 18 de abril, para a gente saber. Olha só. 18 de abril. Olha essa queda. Eu sei que a minha série, o menor patamar de demanda é no domingo. Então, faz total sentido. O último dado realizado aqui. Olha só como ela sobe. Tem que subir. Porque é segunda-feira. A gente sabe que o patamar de demanda de segunda-feira é diferente. Se eu não tivesse dado essa informação de Saso semanal, eu testei os outros modelos, tá, gente? Ele faz uma curva completamente diferente. Ele não marca essa Saso, que é importantíssima. E perceba, a temperatura, ela foi mais baixa do que o esperado no domingo. E ela foi ainda menor do que o esperado na segunda. Então, se você olha sem saber da Saso semanal, você espera que esse ponto aqui previsto esteja abaixo desse. Se você for considerar só o desvio da temperatura. Mas você precisa considerar também o padrão sazonal, né? Que nesse caso aqui é o semanal. Então, ele vai subir. Não vai ser o mesmo patamar que seria numa segunda-feira mais quente, mas vai subir, porque é o padrão da demanda, né? Aí a gente tem aqui o dia 21 que eu tinha falado pra vocês. Olha que bacana. Então, foi um dia mais frio do que o esperado. Era meio da semana, quarta-feira, que a gente espera a demanda um pouco maior, mas como foi feriado, o modelo incorpora essa informação aqui na previsão, né? Aí, de novo, cai aqui. Vai lá e confere. Tem que ser domingo. A gente precisa validar se o modelo está fazendo isso. Aí vai lá e abriu. Certinho. Domingo, ó. Ele fez exatamente o que a gente estava esperando. Isso pra quando a gente manda, né? Então, a gente envia essa informação aqui prevista. Pra quem vai fazer planejamento de curto prazo, seja contabilidade, seja trading, é importantíssimo esse tipo de sensibilidade aqui. Se a gente faz uma regressão linear simples, ele não consegue capturar tudo isso, né? Aqui a gente está mostrando o gráfico, mas eu consigo mandar pro departamento, tem como a gente extrair o coeficiente, né? Da sensibilidade. Tanto do dia, né? Da semana, da SASO semanal, a gente consegue pegar isso aí no Profit, quanto do desvio da temperatura, enfim, né? Que daí surgem N outros estudos, né? Relacionados a esse tipo de informação. Mas é basicamente isso. Eu queria só finalizar, porque aqui a aplicação que a gente trouxe pro Profit foi a previsão de curto prazo. Mas tem uma possibilidade lá no Profit que é o ajuste, que foi o que o Peçanha fez, que é pegar o dado realizado e reestimar, desconsiderando as variações atípicas do nosso regressor, no nosso caso, a temperatura. Então, qual seria o comportamento da nossa demanda de energia se no mês X a temperatura não fosse tão alta? A gente não estava esperando. Então, a gente, sei lá, teve um fevereiro, um março atípico, muito alto. Isso confunde a nossa compreensão do comportamento da demanda, de qualquer que seja a demanda que você está analisando. Por quê? Foi uma variação atípica de outro fator que influencia. Então, a gente olha isso pra olhar com mais carinho, que é esse gráfico aqui que eu trouxe pra vocês. Esse amarelinho aqui é a demanda de energia realizado, foi o observado, entendeu? Só que perceba pelo gráfico de desvio de temperatura. Foi um mês atipicamente quente. Como é que teria sido se não fosse esse desvio? É importante a gente saber também, até pra quando a gente for fazer modelo de longo prazo, a gente medir de verdade qual que é a sensibilidade da nossa demanda aos fatores de longo prazo, no nosso caso, variáveis econômicas, né? Pra não confundir o impacto de uma com a outra. É importante também pra fazer esse tipo de reflexão. É uma das aplicações. Só ajustar sem dizer. O famoso setteres paribus, né? É, exatamente. Como eu, como economista, não usei esse termo, né? Até agora. Mas é isso. Finalizo por aqui, Tiago. Já passei demais a minha hora. Me desculpa. Foi sensacional. Não, muito bom. Nada que isso. Foi sensacional. Foi um mega workshop aqui, né? Completar isso aí. Pô, muito legal. Parabéns aí. Seu trabalho é incrível. Muito bom. E com certeza aí na... Agora na Nike, né? Vai com certeza fazer aí muito mais sucesso aí. Vai cada vez mais sucesso. Amém. Muito legal. Muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado aí mais uma vez por vir aqui compartilhar o conhecimento. Imagina, que eu que agradeço. Opa. Uma grande honra aí ter tido você como aluna lá na USP, né? A gente não vai se encontrar mais nos próximos semestres? Acho que não, né? Nas disciplinas... Eu dei a disciplina de Data Visualization e Power BI junto com o professor Henrique Comaru, né? E acredito que não. Agora nós não. Agora você vai ter a parte do R com o professor Rafael, né? Vai ser com a professora Adriana a parte não supervisionada. Modelagem mesmo deve ser com o professor Favre, né? Que ele é fenomenal, né? Você está muito bem servida. Pode ficar muito tranquila. Só tem fera. Só tem mesmo lá. Só tem monstro. Eu sou tipo café com leite, assim. E nada. Modesto. Olha aí. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e conceitos aplicados gerando insights de extrema importância. Ah, obrigada. Carlos, meus parabéns. Érico, era o excelente live. Obrigado por compartilhar conhecimento. A galera se amarrou, né? A gente teve aqui mais de 30 pessoas assistindo. A gente está em 10 e 22 aqui. Eita, gente, desculpa. Vou tentar ser bem explodido. Não, é recorde. É recorde. Mais de 30 pessoas aí aqui 10 horas da noite, né? Então, acho que realmente foi um conteúdo muito valioso, né? A galera gostou demais, né? Então, queria deixar alguns recados aí. Primeiro, que a gente vai gerar um certificado aqui dessa live brilhante aqui com a Mestre Kelly, né? Então, se preenchem aí por gentileza o evento do Simpla, né? Que a gente vai gerar um certificado por aí, né? A gente vai gerar um certificado também para a Mestre Kelly, obviamente, né? Essa bela exposição aqui para a gente. Na verdade, foi um workshop, né? Maravilha. Muito bom. E parabéns aí, mais uma vez, sucesso, né? A gente deixou também aí na descrição o link para vocês adicionarem também, né? A Mestre Kelly e o LinkedIn dela, né? Tá aí, eu botei também o link do Profit que ela disponibilizou, né? O de GitHub você não mandou. Manda o GitHub para a gente, por favor. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Eu ainda não subi esse lá, mas eu vou subir e vou mandar. Não, tranquilo. Não sugeste. Mas você só manda para a galera e depois quando você subir a galera pega lá, não tem problema. E a gente vai botar no blog, se você permitir também, a gente bota lá no blog da comunidade estatística para a galera pegar. A gente sempre, toda live, a gente coloca lá um post, né? E vai deixar lá o material para o pessoal baixar e tudo mais, tudo gratuito lá. Sim, com certeza. Eu vou mandar sim compartilhar, com certeza. Olha aí, Valéria Martins, muito obrigado por compartilhar esse conteúdo. Na área de produção, qual caminho você indica começar para prever séries temporais? Na área de produção? O que será que ele quer falar? Produção industrial, talvez? Talvez, é. explica um pouquinho melhor aí, por gentileza. Foi o... Foi o Edmar Fernandes, na área de produção. Acho que talvez seja engenharia de produção, não é? Não sei. Indústria, indústria aí. Indústria. Eu tenho medo de falar besteira, assim, mas eu preciso pensar em como seria a série, né? Quais seriam os dados? O quanto de produto foi produzido num dia e ele quer prever... Não... Estou tentando pensar na aplicação para saber se faz sentido. Indústria. A indústria, talvez, pode ser número de... Então, pode ser indústria, sei lá, indústria de... de... produção de óculos, por exemplo. É. Aí, número de produção de óculos... Eu gosto muito da definição, né? Esse método específico criado pelo Facebook e ele vai ser bastante útil para essas séries que têm bastante volatilidade, né? Ele vai trabalhar muito bem com essas séries que têm variações abruptas, né? De tendência, que têm todos os tipos de status, todas essas status que a gente viu bastante marcadas, séries que têm valores ausentes, né? E a gente deu o exemplo lá de varejo para venda, né? Então, todos esses cenários, se o que você está falando se encaixa numa dessas, ele vai funcionar muito bem. Mas lembrando, gente, ele é só uma ferramenta, existem N outras, comecem por aí, continuem se fazendo perguntas, vão pesquisando, porque tem outras coisas muito bacanas também. Mas ele é ótimo para começar, porque ele tem tudo automatizado, né? Então, é bem bacana mesmo, por causa dessa facilidade, né? Olha, o mestre Al, foi uma das melhores lives aí. Obrigada, querida. Destruiu. Não, foi muito bom mesmo. Parabéns e volto sempre aí. Tamo junto. Obrigada, viu, Thiago? Valeu, 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 pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha. Então, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Até.